Arassatubaô Arassatuba é uma joia, joia fina de brilhante Arassatuba é uma joia, joia fina de brilhante Arassatubaô 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 Vou lá outra vez, isso é que vou Quem conhece Arassatuba não esquece um instante Terra de moça bonita, sem faceira e bem galante Quando eu embarco pra lá, coração ficar radiante Por terrinha abençoada Deus te proteja Terra de moça bonita Música 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 Música